Ele se chama de amor, pede com carinho E foca que eu gosto, fudendo de furiga E ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby A vez a vencer com força A vez a vencer com força Minha piroca na tua pulse A vez a vencer com força A vez a vencer com força A vez a vencer com força Minha piroca na tua pulse Ponte essa noite com ele Tá na casa deles É tudo liberado Lá é tudo com eles Ponte essa noite com eles Tá na casa deles É tudo liberado Lá é tudo com eles Arrastei ela pra baixo Arrastei ela pra baixo Arrastei ela pra baixo Arrastei ela pra baixo Tem que hora pra acabar Tu aguenta minha cacete Tem que hora pra acabar Tu aguenta minha cacete Se chama de amor, pede com carinho E foca que eu gosto, fudendo de furiga E ele me fez rosa, baby E me fez rosa, baby A vez a vencer com força A vez a vencer com força A vez a vencer com força Minha piroca na tua pulse A vez a vencer com força, a vez a vencer com força, a vez a vencer com força Minha piroca na tua busca Um caça a noite com ele, tá na casa deles É tudo liberado e lá é tudo com eles Um caça a noite com ele, tá na casa deles É tudo liberado e lá é tudo com eles Arrastei a lapabás, arrastei a lapate Arrastei a lapabás, arrastei a lapate De que hora tá acabá, tu agueta minha casita De que hora tá acabá, tu agueta minha casita